Edgar Silva é contundente nas críticas a Cavaco Silva. O candidato presidencial acusa o atual Presidente da República de distorcer a Constituição e de ter cometido um erro político grave ao indigitar Pedro Passos Coelho para Primeiro-Ministro. Não compete ao Presidente da República reconhecer quem ganhou as eleições. Não é disso que se trata. Não há eleição para Primeiro-Ministro, há uma eleição de deputados à Assembleia da República. E no quadro dos deputados e eleitos à Assembleia da República só terão soluções do governo estáveis, aquelas que garantem uma maioria sustentável. Então, o Presidente da República cometeu um ato que, em nosso entender, corresponde a um ato inconstitucional até, de base inaceitável. É um erro e corresponde a uma distorção política grave porque se tornou, em primeiro lugar, num fator de instabilidade, gerador de instabilidades políticas com consequências a vários níveis no plano económico e social para todo o país. Se fosse Presidente da República, Edgar Silva não teria dúvidas em digitar António Costa para formar governo. Feita essa auscultação aos deputados e aos grupos parlamentares, procederia em conformidade com aquelas que fossem as maiorias que estavam sustentáveis e sustentáveis. E, neste caso, se há uma proposta concreta que garante uma maioria sustentável, seria, e em nosso entender, é essa solução que assenta na vontade da Assembleia da República e tem de ser respeitada. Edgar Silva apresentou na Madeira a candidatura à Presidência da República apoiada pelo PCP. O ex-padre tinha a seu lado a mulher e o filho. A candidatura de Edgar Silva...